Obrigado, Xuxa. Obrigado por ter vindo, pelo sacrifício que você fez. Quero agradecer a você, todos os artistas, todos os técnicos, a vocês aqui, vocês de casa, que fizeram com que essa campanha batesse o recorde até agora. E quero dizer que não acabou a campanha, ela continua até o final da semana que vem. Continue telefonando e fazendo as suas doações. Criança Esperança, um caso de amor e solidariedade com a criança brasileira. Um grande beijo e até para o ano. Recebo os aplausos de todos os artistas que cancelaram seus compromissos e colaboraram com vocês, com as crianças, com a Rede Globo de televisão, vindo até aqui. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.